Manda um salve aqui para Ezequiel Elias, Adriano Marovito, ReggaeMplays e Ninho Wolf, aí está Ninho Wolf, Ninho Wolf, enfim, aí está o seu salve Ninho, tamo junto hein. Antes de tudo e mais nada eu quero falar do Seu Futebol, um aplicativo novo, por isso você não vai encontrar na Play Store, você vai ter dificuldade para encontrar na Play Store, bom, mas estará na descrição desse vídeo esse aplicativo Seu Futebol. Nele você tem Futebol ao Vivo, no site no caso você tem Futebol ao Vivo, vou deixar o link também, você tem Mercado da Bola, é um aplicativo bem leve, é grátis e é muito bom, mas como eu falei é um aplicativo novo, talvez você não encontre na Play Store, por isso eu vou deixar o link na descrição no primeiro comentário fixado. Tem o Futebol Mundial na palma das mãos, então baixe esse aplicativo parceiro aqui do canal. A Bélgica de 2018 jogava muita bola, jogava bonito, então eu resolvi trazer essa tática espetacular da Bélgica de 2018. Era uma seleção muito boa, que atacava muito bem pelo meio e também atacava muito bem pelas beiradas. E com três zagueiros, dois caras e dois alas, né, o lateral, o alas, enfim, e claro, três caras lá na frente. Bando show! Não se esqueça de deixar aquele likezão para fortalecer o vídeo, YouTube e TD, que esse vídeo é importante para usuários de SM e, claro, entregar esse vídeo para mais pessoas que gostam de Soccer Manager, pessoas que gostam de usar táticas bem apeladas. Deixa o like, compartilha com seus amigos também aí, curte a SM e, claro, não se esqueça de ativar todas as notificações. Bom, mas não é possível que você não é inscrito aqui, aqui tem muita tática. Nessa tática da Bélgica foi bem top, tivemos aí 64 jogos, 64 vitórias, ou seja, não perdemos. Tivemos aí a marca impressionante de 278 gols feitos, quase 300 gols. Marcado, você é louco, cachorreira, tomamos 30 gols, apenas 41 jogos sem tomar gol e tivemos aí 7 troféus. É claro que é uma tática aí só para time forte, porque é uma tática extremamente ousada. Mas não fique triste que aqui também tem tática para time ruim também no canal, fique à vontade. Uma tática bem esquisita, bem traiçoeira e bem ofensiva. Nem sempre se vai ganhar na porta de bola, porém você consegue aí golear tranquilo, consegue ganhar tranquilamente. O adversário não joga, você quase não toma gol. É uma tática aí realmente espetacular, uma tática que realmente vale muito a pena você experimentar. Como eu falei, não tivemos derrotas e nem empates. Só vitórias, 100% de aproveitamento e claro, na liga um show. 38 vitórias, 0 derrota, 0 empate, 172 gols marcados, apenas 12 sofridos. Muito bom saldo aí de 160 e 114 pontos. Muito bom, e aqui na arretilharia, Donatello, 91 gols só na liga, hein? Cara, foi muito mito, bicho. Cê é louco. Cachorreira, aqui cê não marca nada. Normal, atacante, rápido, disciplinado, rápido e negrito. Variado por ambos os flancos. Rematar sempre que possível, jogar cruzamento rápido e sim. Todo o campo duro, route não e baixo. Então vamos lá para as configurações dos jogadores, hein? Três destruidores, dois laterais atacantes, quase aqui na linha do meio campo. Um meia combativo, um organizador de jogo, dois avançados laterais e um finalizador. Essa foi uma das táticas mais fiéis que eu fiz aí de seleções, hein? Muito interessante, vale muito a pena usar essa tática. E também é uma tática aí, três, quatro, três. Não tem tantas três, quatro, três apelonas assim no SM. Então vale muito a pena experimentar essa tática aí. Se você chegou até aqui, você é muito mito, é muito fera, me ajudou demais. E não se esqueça de se inscrever aí. Compartilha com seus amigos, pede para eles se inscreverem. Para a gente chegar na marca dos quatro mil inscritos. Muito bom, meus amigos. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Fui até a próxima. Tamo junto.